Dia 15 de maio, Skata BD há 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer, show de MC Hariel e batalha com 10 mil em premiação. Quer saber como participar? Arrasta pra cima! Tipo assim ó, máximo respeito salvador. É, 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 é. Dizem que é o maior campeão dessa geração, agora mano eu prossigo. Sério mano, você ganha 8, ganha mais 12 e empata comigo. É, eu mandei um ano depois, o nacional só tem um ano por vez. Depois de paca eu mandei um ano depois e vou fazer aquilo que cê não fez. É, eu mandei um nome que agora meu truta você não é eficiente. Eu não quero ser o maior da ODA, ser campeão do nacional pra mim é suficiente. Pá de pá, meu mano cê treme. Só que pra chegar no nacional você ganhou roubado do parça WM. Morou? É sem problema, é sem problema. Ganhou roubado do WM, deploou e tomou um pão de Dubaca Ravena. Eu tomei um bote do Copa Ravena, mano cê sabe que esse é o legado. Mas eu não importo de vir na batalha, pra mim só ficar aqui o aprendizado. Ele me atacou com um ataque pessoal truta, pra mim você é um canalha. Sabe o que é? Eu não prefiro perder a amizade pra ganhar a batalha. Só que cê ficou nervoso? Presta atenção, man, que eu vou além. Ou, aqui é aprendizado, então hoje você aprende a rima bem. Você sabe muito bem, só que você só dá falha. Aí, era meu amigo, então por que foi cobrou o cara depois da batalha? Segura o PA! 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 Eu cobrei o cara depois da batalha, porque ele mandou baltro, ele não mandou bem. Você quer defender ou o cara fica falando muito, que eu te cobro também. Barra, você é um fudido. Tá ligado, mano, que agora, pelo amor. WM é meu amigo, era meu amigo, porque eu cobrei o traidor. E ó as ideias do RAP, sem me cobrar na batalha, tô na sua frente. Vai fazer o quê? Calma aí, tem mais um. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, parça. Ah, 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 tipo assim, ah, 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 eu sou muito mais o WM, é por isso que eu nunca falho. Não fala mal do WM, senão eu te atropelo. De PMW. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu te amo, de você eu fudedor. Melhor cortar a câmera, o porcar do juizado de violão. Aê, filho, não. Deixa só te dizer, vi de noite pra caralho, mas só pode te bater. Juizado de menor, mas eu já fico fudo. E hoje a criança veio espantar o adulto. Aí vem pra mim, mano, vem vibracional. Você manteve de frente, mas hoje se passa mal. Não tem tamanho, não. Se liga, meu bem, porque você é criança do tamanho, na metade da int야e também. Então se liga, não manda morar o perigo, Fernanda vai ficar de cachim Realmente não tenho o tamanho aqui, se eu me tem Essencial é o talento, e isso você não tem Você sabe que o moleque não tá bem, por isso que hoje você perdeu o meu refém Tamanho e ideia, deixa pra depois, então você tá fugindo, você não tem nenhum dos dois É de repente, ganho de você na fã do tamanho, tá bem no dente Essa é uma moleque, barató, cê sabe que, agora eu vou passar mais a menor Amorador, cê não investe, eu não tenho mais de ganhar, não imagina se te vence Você não tem eficácia em os que tem, sabe que aqui MC de ônico é o trem Aí na moral eu tenho argumento, pequeno não tem talento, que eu tenho de dente, eu tenho de talento Ele quer se garantir impudente nessa parada, o que você tem de dente cê vai tomar de porrada Aí, você sabe que ele tá envolvendo nada, por isso que agora tudo não aguenta nada Additionally, 900 reais e kilometer fala Coiva o gato miu! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morreu ou vai matar? Que mina que cê tem na picadilha, de tão jack que cê é, cê passa na creche coçando uma virilha. Essa é a diferença entre nós dois, tudo bem, já o pai dela perguntou, que namorado que cê tem? Tá ligado? Então entende, que eu vou seguindo nessa pista com freestyle mais potente. Que porra que foi potente, se maldar de camarada sendo eficiente, tá ligado mano que nóis desenrola, você pega as mina e ainda que nem saiu da escola. Sem caô, e pra ela ficar com você a escola ela não terminou, vai mudar de cara, não se porém, 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 não se porém. Ela volta seu inseto, ela não terminou, ela encontrou o ensino completo, você não tem moral e de ser homem cê não sabe o mínimo fundamental. Tira a mão de mim, tira a mão de mim, ô seu chacota, o ensino completo, graduado e como você é um idiota. Faça isso, eu quero isso que cê. E gosta muito de novo então pra cê ver, ô Zé. Cala a boca que você entra em coma, a rua que eu me formei ela não transmiti diploma. Já era, ô seu cuzão, isso é improvisação e você é amor-ramelão. Que rua tio? Não tô entendendo meu mano, o que cobra é respeito e depois vem me peitando. E dá um explicito o que eu vou te dizer, garanto que eu tenho pra trocar aqui com você. Cê tem pra trocar o QBS, não desanime a sua arma de airsoft ou sua balafine. Ô, 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 ô. Aí, não é balafine, vacilão, o que eu tenho pra trocar é o meu som que cê falou, matei um bilhão. E o senhor, o que você tem? Tá ligado mano? Sua cota me mei lá rimar no trem, otário. Ganhar dinheiro na porta. Aí, você é um mongoloide. Sua mente é de tabagocha e a minha mente é de androide. Eu ainda tenho filosofia de Freud, quanto essa pedra no sapato e MC Choice é asteroide. Se virar, vai ser uma coisa que é flow de navalha. Moleque, você tem que entender qual que é a parada que nessa batalha você não consegue nem estruturar nenhuma rima com nenhum talento. Moleque, desse hip-hop você não vai acrescentar no movimento. Esse aí, até que eu sou rock esse gênio. Mas eu tô botando essa batida mano, você sabe que eu sou um gênio, agora eu tenho que te ensinar a fazer o hip-hop tipo ABC, blá blá blá. Você tem que entender, mano A, fazer uma rima com muito RAP e proceder. Hip-hop, R U A. Rua sempre é essa parada que tem que constar. Rua! 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 Cante de indisciplina, aprende mano como fazia Mas percebeu que você termina na maca? É tipo meu cabelo, sua levada, tonalidade fraca E a gente consegue ver, já percebeu que agora eu só vim pra matar você Só que isso é batalha do gueto, na moral, meu cabelo é preto, preto original Tem como que faz? Presta atenção meu mano, porque meu verso é mais sagaz Mas o que é que tem a ver aqui meu amigo? Você pode perceber vários gria com cabelo colorido? Já percebeu que você não tá no baile? Mano, não adianta querer julgar só porque não tem lifestyle Pode falar, faço minha parte, vários colorido Então vem fazer feat com restart Já que você gosta disso? Hip hop com província É feat com restart, meu mano percebeu Que agora no freestyle você é só uma criança Você tá falando mesmo até do feat com restart? Eu corto seu pescoço e só sobra a pelança Muito bem, só sobra a pelança E eu te espanco até só sobra a pelanca Morou? Já era mano Porque o cut é clássico, tipo o Corey na casa blanca Sou venenoso como cobra E eu tenho meu lifestyle Pode ficar só pelando Eu continuo no meu freestyle Estou na missão De pelanca e pelanca Renovo a transformação Mais barulho pro terceiro round Muito barulho rapazinha Família, vamo ligar todo mundo pra mão pra cima Do começo ao final É nóis, Dudu Pode falar que é nóis Mas não é pra qualquer um Nós é irmão, mas na batalha hoje vai sair só um Então, hoje o Leozinho perdeu É guerra de irmãos e você é o Caim E o Abel sou eu Mas irmão, se agora você não pega essa trilha Eu sou o irmão mais lindo, eu te escuso na família Aê, vou trazer essa trilha, tudo bem Eu não sou o irmão mais lindo, eu sou aquele que manda mais lê Menino, chega no gabine, mas esse é o absurdo Você tem que aprender que beleza não é tudo Então, te dine o absurdo Ele é o mais bonito, ele é capinha, mas eu que tenho conteúdo Eu moro no ar no pelo Fala que beleza não é tudo, mas copiou o meu cabelo Tudo bem, currindeiro Você é o copião, e é o que diz primeiro Mas sabe que eu sou freestyleiro, essa é a plateia Ele que só fez, eu que tive a ideia Oh, e agora pode par A mente foi Eu entendi um bagulho que agora combinou De cabelo amarelo, ele já amarelou Vai sentar ligado, né mano, você é mau cuzão É rota de MC, vai voltar para o salão Só que esse cara aqui é muito pare no pau Tudo, cabelo amarelo, preto, freio de gal Então, você tem que entender Eu sofri o de gal, mas tem que entender Tá uma parada, é você Seu capela é loiro, o meu também É o Dudu e o Leozinho Você é o Birubira, eu sou o Super Saiyajin Seu carizado não é chegado E hoje você perdeu, porque o moto foi ativado Eu sou o nego drama Rimo sem caô Puxo o top, penso pra trás Eu faço uma máscara de perro Veio pra caralho Tá assustando as criança e tão Sem ligar no papo bolado que eu chego fazendo a minha rima Tá ligado que eu chego, bota lanço, então chega Marumai que pega aqui no flow de trap Entre o boom e o trap, feio pra caralho Dente separado, tá ligado, eu faço no artefato Jogo o baralho, ei, ei Eu sou freestyleiro, ei, ei Vou te dar um dinheiro, ah Pra secotar o cabelo, feio pra caralho Pá de óculos, para, para Que eu tô crazy, isso é um denso Carrinho da Speed Raze É assim que eu chego na rima Sem ligar no papo bolado que eu chego fazendo Aqui na disciplina, o bagulho tá doido Na moral, malsadade do batuta A tua calça tá apertada, a carabina do seu madruga Na rapaziada, geral, 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 geral Ei, vem geral Essa é a história do ano que te chamava A não deixava, a não deixava De novo, essa é a história do ano que te chamava A não deixava, a não deixava É batalha da aldeia, o verso vai além Pode chamar os índio que o bote nós já tem Aê, tô flex, tô flex, tô flex Ô nego drama, tira o beiço do meu armex Corrimando no improvisador Falar do meu beiço, meu mano é o sujo falando do mal lavado Aê, o sujo falando do mal lavado O seu beiço parece um chinelo dobrado Aê, o seu beiço parece um colchão da King Star E por isso, cê sabe, agora eu estrondo Isso daí não é um beiço, amiguinho Isso daí é uma picada de marimbundo E aí, o seu beiço parece um colchão E aí, o seu beiço parece um colchão